Um minuto de silêncio no Maracanã. Entre os homenageados, o tricolor assumido e narrador histórico Januário de Oliveira, que morreu aos 81 anos na última segunda-feira. Foi com um dos muitos bordões do narrador que Luiz Roberto abriu a transmissão da TV Globo ontem à noite. Daí o que você queria! Bola rolando, está valando no Maracanã! No Premier, Daniel Pereira foi além. A minha transmissão será em homenagem ao Januário de Oliveira e sempre que possível eu vou lembrar os bordões desse monstro da comunicação. Dito e feito, jogador caiu. Está lá um corpo estendido no chão! Quando o Nenê cortou a marcação e bateu com perigo... Sinistro! Muito sinistro, Nenê! Sinistro mesmo foi esse chapéu do Lucas Evangelista. Merecia o gol. Mas ainda estava faltando um bordão, dos mais conhecidos. Aquele que era usado para exaltar o autor de um gol. O Fred é... Cruel! Muito cruel! A crueldade começou com o Fred, passou por Gabriel Teixeira e acabou nos pés do artilheiro. Super! Super Fred! Super herói é pra isso! E o Fred sabe que é disso! É disso que o povo gosta! Fred chegou a 35 gols na Copa do Brasil e está a um gol de Romário, o maior artilheiro da história da competição. Logo depois do gol, o Super Fred deu lugar ao atacante Abel Hernandes. No primeiro toque na bola, o uruguaio também foi... Cruel! Muito cruel, Abel Hernandes! E por muito pouco, o Gabriel Teixeira não fez o terceiro. No fim do jogo, um susto. Lucas Claro e Fabrício Bruno bateram cabeça contra cabeça nesse lance. Os dois voltaram para o campo. Mas o zagueiro do Bragantino foi levado para o hospital depois do apito final para exames. Com a vitória por 2 a 0, o Fluminense avança para as oitavas da Copa do Brasil até se perder por um gol de diferença no jogo de volta na próxima quarta em Bragança Paulista. A gente abriu uma vantagem boa, mas não é o suficiente, né? Tem mais de 90 minutos lá na casa deles e a gente vai com tudo. Foi uma noite especial de vitória do Fluminense de Januário de Oliveira, que mais uma vez esteve entre nós. É disso que o povo gosta cruel!